Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Regis do canal REC Tô trazendo pra vocês hoje um tutorial de como está fazendo compras dentro de jogo sem ter cartão de crédito Para vocês estarem concluindo esse tutorial, vocês precisam ter o root liberado em seu aparelho Após vocês terem confirmado se o seu telefone tem root liberado, vocês vão baixar o aplicativo que vai estar na descrição desse vídeo Que é o LookPatch Após vocês terem instalado e aberto ele, vai aparecer a lista com todos os aplicativos que estão instalados em seu aparelho Eu vou estar tentando fazer compras sem ter cartão de crédito nesses três aplicativos que estão já instalados em meu aparelho Retornando ao LookPatch, eu vou estar fazendo o teste primeiramente no FS14 Vou dar um clique sobre ele e após isso vai aparecer essas opções Eu vou clicar em abrir menu de pets Após eu ter clicado em abrir menu de pets, eu vou clicar novamente em pet de suporte para emulação em app e LVL Após eu ter dado o clique, vai aparecer todas essas opções Não precisa estar mudando nada do que está aqui Vou apertar em aplicar Bom galera, após isso ele tentou instalar o pet em meu aparelho No jogo que eu selecionei que é o FS14 E vai aparecer o resultado do pet Pet padrão número 1 e número 2 foram instalados com sucesso O número 3 e o número 4 falhou Aqui aparece a porcentagem de chance de dar certo em seu aparelho No meu tem a porcentagem de 28% de dar certo Eu vou estar iniciando o aplicativo para ver se o pet foi corretamente instalado em meu aparelho Bom galera, eu inicio o jogo normalmente Eu vou estar indo até a loja para estar podendo saber se eu consigo estar fazendo compra sem cartão de crédito ou não Aqui tem as opções de comprar as máquinas do jogo E vou estar apertando em comprar moedas Eu tenho 25 mil moedas Vou apertar em comprar moedas E vou apertar na última 1 milhão e 500 mil Aí vai aparecer essa opção do look pet Não precisa estar selecionando nada Somente dando sim Já apareceu compra concluída Compra concluída Me desculpe Guardar o teu progresso Eu vou dar sim para estar podendo já estar salvando E como vocês podem ver O meu saldo atual foi para 1 milhão e 525 mil Vou estar fazendo a compra dessa máquina de virar feno Vou apertar para desbloquear Vai aparecer novamente Somente dar sim Já está constando que a compra foi efetivada em meu jogo Guardar o teu progresso Sim Como vocês podem ver galera A compra foi efetivada em meu jogo Eu comprei esse caminhão aqui Agora eu vou estar fazendo o teste nos outros aplicativos Eu vou estar adiantando o vídeo Para não estar deixando o vídeo muito grande Aqui Eu vou estar fazendo o teste nos outros aplicativos Bom galera Agora vamos ver sim Os joguinhos aqui também estão funcionando Como vocês podem ver Todos os caminhões estão bloqueados Eu vou desbloqueá-los Vou desbloquear todos E também remover os anúncios Vai aparecer novamente A mensagem do aplicativo Vocês vão dar novamente em sim Apreciou que foi colocado Comprado Comprar todos os caminhões Vou dar em sim Remover o anúncio Também vou dar em sim Agora vamos ver se está funcionando realmente Como vocês podem ver Como vocês podem ver Eu já consigo selecionar todos os caminhões Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 Como vocês podem ver galera O caminho foi liberado Agora vamos fazer o teste num título E aí Novamente, todo o procedimento que eu havia dito antes, clicar no jogo, clicar em abrir menu de pets e em suporte de emulação e apertar em aplicar. Bom galera, novamente, apareço falando que os dois primeiros foram com o processo e os dois últimos falharam. Eu tenho 28% de sorte de estar funcionando nesse jogo, eu vou estar iniciando para saber se também funcionou. Como vocês podem ver, todos os caminhões ainda não foram comprados, vou estar tentando comprar esse aqui sem usar o rack por enquanto. Vai falar que eu não tenho dinheiro, vou apertar em comprar dinheiro e vou comprar o valor mais alto. Vai pressionar novamente a mensagem do aplicativo, vocês vão apertar em sim. Compra efetivada. Vamos ver se agora vai dar para comprar o caminhão. Já conseguiu comprar o caminhão. Vamos comprar uma castamba também, para ver se está funcionando realmente. Como vocês podem ver, funcionou também nesse jogo. Bom galera, por hoje o tutorial é isso. Logo lembrando que esse tutorial serve apenas para aplicativos, para jogos que não são online, que não são de multiplayer. Somente para jogos que funcionam com a internet, mas são somente de sing player, ou seja, somente de uma pessoa. Isso vai variar muito de aplicativo para aplicativo para saber se funciona. Vocês vão ter que baixar e testar um por um para saber se vão funcionar os aplicativos, os jogos em seu aparelho. Bom galera, por hoje é isso. Não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E até a próxima.